Música Já imaginou perder 15 quilos em apenas um mês? Pois bem, agora isso é possível. A fisioterapeuta dermatofuncional Ana Carolina dos Santos trouxe para Guaxupé um método de emagrecimento 5S, que você vai conhecer agora. Música Quem é acima do peso que nunca sonhou em perder os quilinhos indesejados em um curto prazo de tempo, sem colocar em risco a saúde? Pensando no bem-estar de seus clientes, Ana Carolina dos Santos foi em busca do método de emagrecimento 5S. Este método, criado pela doutora Edivana Ultronieri, consiste em 5 técnicas focadas na estética, nutrição, farmacêutica e atividades físicas, o que favorece o emagrecimento com saúde de uma forma rápida e segura. Ele surgiu pela vontade da mentora, da técnica, em emagrecer. Ela precisava emagrecer, viver, ter uma vida mais saudável e foi onde ela viu a necessidade do mundo em emagrecer e criou a técnica. O método 5S faz uso de uma equipe multidisciplinar para fazer a reprogramação do hipotálamo. Assim, com uma estratégia inteligente, quem aderir ao tratamento terá a oportunidade de eliminar muito peso em pouco tempo. Isso é possível através de uma reprogramação hipotalâmica. Então, foi tudo muito estudado e é um conjunto das técnicas. É possível para a pessoa que quer realmente emagrecer, que pode estar aderindo a esse tratamento. E dos 285 pacientes que fizeram esse método, a maioria conseguiu chegar no seu objetivo. Diferenciado de qualquer outro tratamento, por ser um método multidisciplinar, o 5S também oferece diversos outros benefícios. Um emagrecimento saudável, aumento de autoestima, uma pessoa que às vezes está restrita à vida social, pelo ganho de peso, ela volta para essa vida. Uma pessoa que precisa praticar atividade física e está longe disso. Melhora das doenças associadas, como depressão, diabetes, pressão alta, livramento de alguns medicamentos constantes. Hoje a gente tem aqui na clínica já um paciente que está sem tomar o remédio, diminuiu, na verdade, o remédio de pressão, segundo ao médico, porque ele está emagrecendo. Diminuiu o número, a quantidade de sódio que ele consumia. Indicado tanto para homens quanto para mulheres que desejam emagrecer, no 5S, assim como em outros tratamentos, deve-se passar por uma avaliação antes de aderir ao método. Não são todas pessoas, tá? Então é necessário uma avaliação, uma avaliação muito completa para poder conseguir entrar nesse procedimento. E como que faz a pessoa que quiser fazer essa avaliação? Onde que ela tem que ir? Como que é? Pode estar entrando em contato pelo WhatsApp 8722-0665 ou ligar em alguma das duas clínicas 3552-5069 ou 3552-6635. Fica o convite para quem quiser participar da segunda reunião do 5S, vai ser muito bem-vindo e vai sair daqui com a cabeça bem limpinha de todas as alimentações ruins e pronto para entrar num processo de emagrecimento. Fica o convite. Fica o convite. Fica o convite. Fica o convite. Legenda por Sônia Ruberti